Essa letra mais difícil do mundo Essa letra mais difícil do mundo Essa letra mais difícil do mundo BARA 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 E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, você vai fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Peralé de Serrário fazendo barabere Assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Peralé de Serrário fazendo barabere Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.